Eu nunca vou parar de sonhar, acreditar fazendo Corre desde sempre, ser pra sempre Essa vida bad nem sempre vai me ajudar Correndo pra ter foco no jogo ouro Outros investindo os amigos que toparão E como é comum o jeito que ele sempre menospreza Sempre pelos amigos a gente preza Sempre com pressa, correndo contra o tempo Sem dar ouvido pra gente que não ajuda Mas cola pra festa, cola na cesta, os haters detestam Mas se eu tô no palco, o bicho solto não fica sem floresta Bota fogo na casa, trabalhando todo pra não aguentar mais bold share Fogo na casa, Robin MC invadindo tudo Mais rápido que avião caça Falaram tanto quando me viu na frente Parecia fantasma Eu no traje pique caça fantasma Vou caçar todos esses caras Que falaram que eu não ia dar certo Vou mostrar lá na frente a trajetória desse meu sucesso Eu no traje pique caça fantasma Vou mostrar lá na frente a trajetória desse meu sucesso Falaram tanto quando me viu na frente a trajetória desse meu sucesso Falaram tanto quando me viu na frente a trajetória desse meu sucesso Falaram tanto quando me viu na frente a trajetória desse meu sucesso Nunca vou parar de sonhar, acreditar fazendo Corre desde sempre, ser pra sempre Essa vida bad nem sempre vai me ajudar Correndo pra ter foco no jogo ouro Outros investir nos amigos que toparão E como é comum o jeito que ele sempre menospreza Sempre pelos amigos a gente preza Sempre com pressa correndo contra o tempo Sem dar ouvido pra gente que não ajuda Mas cola pra festa Cola na cesta, os haters detestam Mas se eu to no palco o bicho solto não fica Sem floresta, bota fogo na casa Trabalhando todo pra não aguentar mais bold share Fogo na casa Robin MC invadindo tudo Mais rápido que avião caça Falaram tanto quando me viu na frente parecia fantasma Eu no traje pique caça fantasma Vou caçar todos esses caras Que falaram que eu não ia dar certo Vou mostrar lá na frente a trajetória desse meu sucesso Trabalhando pra lá na frente a trajetória desse meu sucesso Trabalhando pra lá na frente a trajetória desse meu sucesso Trabalhando pra lá na frente a trajetória das meu sucesso 바 offshore Surve determinado Zug pick Pra Double Se Espere szyst Obrigado.